Gil é recepcionado pelos fãs na cidade onde mora. Seja bem-vindo ao meu canal e vamos ver o vídeo. Não posso morder, não posso agarrar, mas tá tudo certo. Daqui a um ano, no máximo, eu tô agarrando todo mundo do mundo inteiro. Cheiro pra vocês. Eu que não tô mordendo ninguém porque ninguém deixa. Eu que não tô mordendo ninguém porque ninguém deixa. Eu que não tô mordendo ninguém porque ninguém deixa.